você já deve ter visto no tik tok ou no rios do instagram ou até mesmo no shorts aqui do youtube aqueles vídeos em que aparece um artista cantando mas eles removem a parte instrumental da música e daí eles colocam a tradução da letra fica bem legal olha só daí você deve pensar por como eles fizeram isso a resposta é inteligência artificial e sim tem um aplicativo que faz isso automaticamente você também pode fazer isso no editor de áudio profissional mas eu acho muito mais fácil fazer no aplicativo afinal você pode fazer no celular mesmo é fácil é de graça qualquer um que você também pode fazer além de tirar a música e deixar só a voz dá para você fazer o contrário também tira a voz e deixa só a parte instrumental como se fosse um karaokê me acompanha aqui que eu vou te mostrar direitinho como é que faz isso olá seja muito bem-vindo ao sangue digital um canal para pessoas como você e eu que tem a tecnologia correndo nas veias aqui a gente dá dica de aplicativos como o moisés que eu vou mostrar hoje para vocês e também fala de tudo que envolve tecnologia digital então se você quer receber os nossos vídeos novos clica para se inscrever aqui no canal isso vai ser útil para você e também vai ser muito importante para mim então muito obrigado bom então vamos ao que interessa existe um aplicativo que os inteligência artificial para separar as faixas de uma música que já foi mixada o nome dele é moisés eu vou te mostrar agora como ele funciona e vou te mostrar também como fazer essa separação da voz e da música tanto no pc como no mac uma coisa de cada vez vamos lá eu vou começar mostrando aplicativo aqui para vocês eu tô abrindo aqui o moisés olha só então você vai entrar nessa tela né e vai clicar aqui ó no mais e ele vai te dar duas opções o aplicativo te dá a opção de pegar uma música diretamente da internet né desde que ela esteja numa url eu não achei essa opção muito útil porque você não consegue pegar uma música por exemplo de um serviço de streaming sei lá um diesel spotify amazon music você também não consegue pegar música diretamente de um vídeo do youtube por exemplo então vale mais a pena você usar essa outra opção você só vai precisar ter o arquivo mp3 separado gravado no seu celular ou em algum serviço de nuvem tipo google drive dropbox icloud one drive etc além do formato mp3 o aplicativo também suporta outros formatos de áudio esses aqui que eu tô colocando na tela eu já separei o meu aqui tá então vamos lá vou clicar aqui app vou localizar aqui o meu arquivo vamos lá ok selecionei olha só o aplicativo tá dando cinco formas diferentes da gente baixar a música essas duas primeiras opções aqui ó são as opções gratuitas as outras três são para quem paga o aplicativo são 16 reais por mês né mas para nós que queremos apenas pegar a música não precisa pegar a opção paga ok você tem uma opção que separe em quatro faixas sendo que a primeira faixa vai ser a voz né a segunda faixa bateria terceira baixo e na última faixa ele coloca todos os outros áudios que tiverem dentro da música essa opção é muito legal para quem é músico você pode por exemplo separar a faixa da bateria e e tocando guitarra por cima por exemplo para praticar a segunda opção é melhor para você que só quer a voz separada da música ou então só a música sem a voz você pode inclusive postar essas músicas que você separar no seu rios ou no tik tok fica muito legal se você fizer isso usando a minha dica por favor marca lá a gente em arroba canal sangue digital eu vou lá adiciono você curto a sua publicação e a gente fica amigo voltando aqui a gente clica em enviar e pronto ele fica processando os minutinhos demora um pouco mas vale a pena pronto as músicas que a gente processa vão ficando aqui ó nesse espaço para não ter problema de direitos autorais aqui no vídeo eu já separei uma música de uma banda que cedeu os copyrights para a biblioteca do youtube eu escolhi essa música aqui ó da banda nefx ea música já tá rolando olha aí você pode escolher se você quer um microfone com volume alto ou como eu tô deixando aqui agora um instrumental com volume alto sem o volume da voz vamos inverter agora tá logo olha só olha só legal né só a voz rolando olha só a música volume 100% sem voz nenhuma vou fazer o contrário agora só a voz olha só só música aí você pode clicar aqui ó em três pontinhos aí você escolhe né se você quer o vocal ou a música se você quiser o vocal por exemplo você clicou aqui nos três pontinhos mandou baixar aí você escolhe salvar no dispositivo no original ele vai te dar um arquivo grande formato wave no editado você pode escolher aqui ó mp3 vai ficar mais fácil para você ouvir um player mais tarde e fala aí é fácil ou não é você só precisa ir na história do seu aplicativo e procurar pelo Moisés quando for abrir o aplicativo ele vai só te pedir para criar uma conta mais nada essa dica vale ou não vale o seu like aqui no vídeo me ajuda aí pô e se inscreve no canal também porque eu vou dar um monte de dica de aplicativo legal confia agora se você achou fácil separar a voz do instrumental no aplicativo vai perceber que é muito mais fácil fazer isso no pc ou no mac essa aqui é a minha dica bônus acessa lá vocal remover.org você vai cair nessa página a opção de separar voz e música já tá até selecionada daí é só clicar nesse botão browse my files e selecionar seu arquivo pronto a música já tá separada é só clicar em music ou vocals e você já baixa o arquivo do jeitinho que você precisa aliás esse site tem outras funções também você pode converter formato dos arquivos por exemplo gravar voz ele faz um monte de coisa dá uma explorada aí se você tá querendo alguma coisa mais específica pessoal promessa é dívida em se você usar minha dica para publicar qualquer coisa nas redes sociais não esquece de marcar a gente arroba canal sangue digital para terminar dá uma olhada nesses vídeos aqui do lado ó eu tô colocando mais dicas de aplicativos e outras coisas legais que eu tenho certeza que vão te interessar é isso aí espero que tenha gostado obrigado por ter assistido o vídeo até o final um grande abraço e até o próximo vídeo